Olá, aqui é a Paula Boarim, mentora, autora do livro secreto da carreira LinkedIn Top Voice 2023, e aqui eu vou ser aquela sua amiga da firma que ama tomar um cafezinho enquanto filosofa sobre vida e trabalho. Nesse podcast eu vou compartilhar com você tudo o que eu gostaria de ter aprendido quando eu comecei a minha carreira. E você pode esperar por reflexões, provocações, erros, aprendizados, enfim, tudo aquilo que faz parte da jornada profissional. Não ofusque o brilho do seu mestre. Essa é a frase original que inspirou este episódio do podcast. Eu aqui vou fazer uma adaptação que é não ofusque o brilho do seu chefe. A frase original está num livro controverso, mas que eu recomendo fortemente, que é o livro 48 Leis do Poder. Foi engraçado quando eu acessei esse livro, gente. Eu trabalhava numa grande empresa de cosméticos, que era o sonho da minha vida, e tinha lá uma biblioteca com esse livro. E eu sempre amei as empresas que disponibilizam biblioteca, assinatura de revista para o funcionário acessar, sabe? Tem gente que não dá muita pelota, não dá muita bola, mas eu amo, amava, amava, amava as revistas, caras, os livros. E eu emprestei esse livro uma vez, assim, sem saber muito o que esperar. E foi em 2019. E existe um antes e um depois desse livro. Olha como é forte o que está nesse conteúdo. Então, eu recomendo fortemente a leitura e vamos seguir o baile. Quando a gente pensa nessa frase, não ofusque o brilho do seu mestre, pode ser um pouco triste, pode ser um pouco frustrante, especialmente para os que estão começando a sua carreira, os mais românticos. E, de fato, eu concordo, pode ser. Mas eu já passei um pouco dessa fase, sabe, gente? Para ser sincera, eu lembro que um dia eu me conformei que isso, de fato, vai ser uma realidade para grande parte dos trabalhadores que estão hoje empregados. Uma vez, um gestor de uma das empresas que eu trabalhei disse o seguinte, Paula, um subordinado trabalha 60% do seu tempo para o chefe aparecer e 40% do tempo para ele próprio. E lembro que, na época, eu pensei que era um absurdo, que era totalmente ao contrário do que eu acreditava, que era totalmente ao contrário dos posts do LinkedIn, do que um verdadeiro líder deveria fazer. Mas, novamente, quando eu penso na prática, na vida real, todas as vezes que eu, Paula, tentei brilhar mais do que um chefe inseguro, eu fui abafada por ele e, da mesma forma, com os diversos clientes que eu atendi ao longo da vida. Sabe aquela história de que a gente só é capaz de dar o que tem? A gente tem que ser bem sincero aqui. Tem chefes que têm muito pouco e quase não tem o suficiente para eles. São pessoas que, por vezes, não estudam, que não se desenvolvem, que se acomodaram, real, oficial. São chefes que seguram a própria cadeira como dá, como pode. Não à toa, costumam travar o pipeline de liderança, ou seja, são pessoas que não crescem e, por consequência, não tem espaço para quem está embaixo. Ou seja, a sucessão, que deveria ser algo tão natural, não é nesse tipo de estrutura. E, por vezes, também a estrutura é pequena. Aparentemente, não tem espaço para mais um líder. Então, nesses casos, esse chefão inseguro fica ainda mais atento a qualquer um que possa ameaçar o seu espaço. E eu digo, aparentemente, porque se uma empresa cresce, se novas oportunidades são geradas, novas posições também são. Mas é preciso ter um olhar de construção das oportunidades, coisas que nem todo mundo tem, muito menos alguns chefes que estão ocupando cadeiras por aí. E, ó, não se engane, tá? Esse tipo de chefe é bem manjado pela empresa, sabe? Todo mundo vê que naquela equipe tem uma rotatividade alta, ou que as pessoas precisam ir para outro setor, ou até para o mercado para tentar crescer. O problema costuma ser crônico, e a empresa, por alguma razão, não quer lidar com isso. E os casos que eu acompanhei envolviam, desde uma gratidão por aquela pessoa, ter um histórico ali naquela empresa, ou até mesmo a empresa ter rabo preso com esse funcionário. Acontece também coisas que foram pagas, às vezes, de uma forma irregular, ou até mesmo medo que esse funcionário leve muita informação que ele tem, porque geralmente são pessoas que têm ou tiveram uma relevância para a empresa, especialmente na parte técnica, né? Então, isso acontece, de fato, e muitas empresas, por não saberem como lidar com esse problema, acabam não lidando. E talvez você agora esteja nessa situação de se reconhecer abaixo de um chefe inseguro, uma pessoa que não se desenvolve, que trava esse pipeline, que está muito, muito, muito tempo no mesmo lugar, que você vê que não gera, não tem essa mentalidade de gerar oportunidades, ou de potencializar o time, fomentar o time, incentivar. Porque mesmo que a estrutura seja pequena, a gente sempre dá para ser um chefe bacana, um chefe decente, um chefe que estimula a equipe a se desenvolver de outras formas, a liderar projetos, a fazer parceria com outras áreas. Existem meios de manter o teu funcionário motivado, se desenvolvendo, crescendo, mesmo numa estrutura enxuta. Então, a questão não é a estrutura, mas é como essa gestão faz uso do que tem, e principalmente do quanto se sente ameaçado por pessoas que trazem esse frescor, né? Essa novidade, esse brilho mesmo que a frase nos diz. E agora você me pergunta, Paula, Paula, o que fazer? Como tudo na vida, eu rio porque é triste, né? Mas vamos lá, gente. Para tudo na vida, tem caminhos, tem possibilidades. A primeira possibilidade que você tem é se acomodar, é se conformar que teu crescimento nessa empresa vai ser lento, lentíssimo, se é que vai existir, tá? A segunda opção que você tem é fazer um excelente trabalho e tentar uma movimentação para outro setor. Uma outra opção é tentar uma conversa com o nível superior dessa gestão, explicando seus anseios, desejos, pedindo ajuda, de fato, para seu crescimento dentro da empresa. É arriscado, mas é uma possibilidade. E dependendo do que você está pensando, é melhor tentar isso antes de se demitir, por exemplo. É possível também que você busque uma posição no mercado estando empregado, que é o melhor momento para fazer isso. Parece que o mercado quer sempre aquilo que ele não tem. E eu acredito sim, gente, que há uma valorização do mercado para aquele profissional que está empregado. Tem também o fator de você não estar desesperado, o que te faz barganhar, negociar melhor na entrada do seu salário, porque você sabe que você tem como pagar as suas contas, então você consegue jogar o preço um pouco para cima. Não pode esquecer que as empresas trabalham com faixa salarial de 80% a 120% e que quase sempre a primeira proposta não é a melhor proposta. Então, isso é também uma oportunidade, uma opção aí no momento que você está. E por fim, bater de frente eu não recomendo, tá? Ou jogar as verdades na cara ali do teu chefe, porque eu entendo que quem tem que fazer esse trabalho é quem está acima e por alguma razão não faz. Perceba se o problema é crônico na sua empresa, se é, saiba que isso aí é problema antigo, que quem tinha que agir não age. E infelizmente, eu não acredito que você, como subordinado, vai conseguir, batendo de frente, jogando verdades na cara desse gestor, mudar alguma coisa. A chance dele te ver como problema, te perseguir, te coagir, fazer da tua vida ainda mais difícil, é muito grande, tá? Então, não recomendo bater de frente, recomendo que você tenha essa sabedoria de se colocar. No livro, a gente aprende a brilhar sem ofuscar. Eu sei que as pessoas mais românticas ou mais espontâneas, verdadeiras, enfim, o que você quiser colocar aqui, elas acham muito agressivo ter que se moldar para o outro não se incomodar. Mas, na prática, gente, muitas vezes isso é necessário. Experimenta chegar numa roda nova, numa nova empresa, numa rodinha de networking, mostrando toda a sua potencialidade, toda a sua força, todo o seu brilho. É impressionante o quanto as pessoas se fecham. Não porque elas não gostam ou porque elas não te admiram, mas porque existe em todos nós um sentimento que a gente pouco fala, mas que muito nos atrapalha no trabalho, que é a inveja. É a inveja, é esse sentimento de competição, de rivalidade, de se sentir menor, diminuído pelo outro, simplesmente porque o outro é aquilo que muitas vezes nós gostaríamos de ser e não somos. Então, quando a gente chega com essa força, com esse brilho, com toda a nossa potencialidade, muitas vezes o que deveria acontecer, que são as portas se abrindo, acontece ao contrário. As portas se fecham, as pessoas se amedrontam, elas boicotam, elas realmente se sentem amedrontadas. Quem já viveu um pouco mais sabe do que eu estou falando. Então, uma outra lição desse livro é, é importante ser astuto, mas aparentar inocência. Do tipo, coloca as coisas aos poucos, entra manso, vai aos pouquinhos, colocando o brilho na medida certa. E não esquecendo também daquela dica do gestor que eu relatei para vocês nesse episódio. Na época, eu odiei. Depois eu entendi que, de fato, é assim que acontece em muitas organizações. E aceitei, não no sentido de acomodar, mas no sentido de trabalhar a partir dessa perspectiva. e ajudou a tornar a caminhada mais leve e a também ter mais oportunidades com algumas gestões difíceis que eu encontrei no caminho. Agora a minha pergunta para você é, você já passou por isso? Já teve uma gestão insegura? Como que você lidou com isso? Espero que você não se sinta sozinho, sozinha, e saiba que esse problema, infelizmente, ou felizmente, enfim, é mais comum do que a gente pensa e que muitas pessoas vivenciam essa realidade. Compartilhe esse episódio com aquela pessoa que você ama e que você quer ver crescer. Lembre-se de avaliar o nosso podcast com 5 estrelas. E te vejo na próxima semana. E aí Legenda por Sônia Ruberti